E aí 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 Não acredito que você tá me espionando na quarentena Ei, o que você tá fazendo aqui? Posso nem mais ir no banheiro em paz? Não tem mais o que fazer, não Vem aqui Pelo menos vou te mostrar uma coisa interessante Rita Rosa, camponesa Tendo no dedo um tumor Foi consultar com tristeza Padre Jacinto Prior O padre com a gravidade de um verdadeiro doutor Diz A sua enfermidade tem um remédio O calor Trago o dedo Sempre quente Sempre Com muito calor E há de ver que finalmente Arrebentará o tumor Passa um dia Volta Rita Bela e cheia de rubor E na alegria que agita Cai aos pés do confessor Meu padre Estou tão contente Que grande coisa é o calor Pus o dedo em lugar quente E arrebentou o tumor É feliz menina Eu também tenho um tumor Tão grande Que me alucina Que me alucina de dor Ah padre Mostre o dedo Diz Rita Por favor Porque há de ter medo De lhe aplicar o calor Deixe-me ver Eu sou tão quente Ah Que dedo grande Que horror Ai padre Vá lentamente Vá gozando do calor Parabéns padre Jacinto Eu logo vi Que calor Parabéns padre Jacinto Que arrebentou o tumor